Nissan Kicks e eu vou mostrar um produto aqui que a galera tem pedido bastante que essa grade né esse aplique cromado aqui que é possível colocar nas versões agora do Nissan Kicks 2020 olha como é que fica legal produto bem simples de instalar ele simplesmente ele tem tira tira essa grade para a gente mostrar como é a fixação ele tem aqui a escola a cola dupla face né que ela vem aqui no caso o instalador ele tem que limpar bem a região né limpar bem o local tirar as pontinhas a dupla face e vim com a peça no local aí é só pegar e encaixar bem simples ó naquela ali de trás nós já nossa equipe já colocou a grade não aplique né ela fica bem fixa que a cola é da 3M né fica super fixo e tá aí a verdade cromada aqui do Nissan Kicks produto bem simples de instalar ele só serve nessas versões que vem com essa grade preta né Às vezes o pessoal pode querer pegar para colocar de repente cromado da outra descascou coisa assim querer colocar essa sobreposta a gente não fez o teste ainda mas nessas versões 2020 que ela vem com a grade preta é só colocar esse aplique cromado que fica perfeito show de bola beleza meus queridos depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado aqui desse Nissan Kicks onde nós vamos colocar aqui multimídia banco de couro lâmpadas de LED kit de multimídia e vários outros produtos beleza vou finalizar o vídeo mais as informações vou deixar nosso contato aqui de Facebook também de Instagram e nosso contato do WhatsApp para tirar mais dúvidas e conhecer aqui nossos acessórios da autoabacessórios galera muito obrigado por assistir o vídeo não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima valeu